Música E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui, pessoal Nossa, caraca, não está dando Calma aí, olha Cara, sério, eu ia fazer um monte de negócio O Authentic vai explodir, né O vídeo vai ficar engraçado Mano, você quase destruiu a nossa mesinha E está ele aqui, que nos permite ficar com as armaduras Zica do rolé Como é isso que eu ia, velho Já começamos o vídeo a explodir, galera Já merece aquele Me devolve a minha mão, velho Me devolve a minha mãozinha Pode pegar ela, passei na bunda, tá Cadê? Ah não, credo, credo, credo Tira isso de mim Pega, pega Eu não quero, agora é mais Ó, que eu vou aqui pra dentro Onde estão nossas criações Oh, não Eita, a vaca porco fugiu, velho Vaca porco... Não, é vaca... Não, é... Ah, alguém, né Quem será que quebrou o vidro aqui Onde ela fica, né Não, foi você Ah não, esse aqui foi eu Eu fico me indagando Quem será que quebrou o vidro Onde a... A vaca porco estava Eu vou deixar aqui um bloco Só pra... Ficar por enquanto Nossa, pra ela não ficar sozinha, né Mas galera Eu e o Cauê Nós precisamos fazer um sistema de defesa Aqui para o trailer Pega Porque, olha isso aqui À noite Tem muito, muito mob Que fica ao redor da casa E tem uma sentry Que nós podemos fazer Que ela pode nos proteger, né Então no caso, Cauê Eu vou precisar que você me dê... Obsidian Que eu pedi pra você pegar Você ainda tem com você? Sim, eu tenho Eu tenho aqui Quanto você vai precisar? Precisa de umas... Deixa eu ver Quantas você tem? Deixa eu só aproveitar aqui Que eu já tenho o vidro E já arrumar esse negócio aqui Pronto Aqui, eu tenho umas 20 Ó, 20 É, não 16 Toma mais 4 Ah, me dá por favor Ferro, você tem aí com você? Tenho 33 Aí, obrigado Galera Eu e o Cauê Nós vamos... Eu vou... Na verdade Eu vou fazer algumas sentries E Cauê Eu vou precisar da sua ajuda Pra que a gente espalhe elas No meio do mapa, velho Bom, mas o nosso objetivo Galera Ó, eu vou fazer... 8 4 pra mim e 4 pra você Pode ser? Tá, tá, beleza É muito simples, ó É aquelas... Pra falar a verdade, Cauê Eu não sei se vai dar pra fazer 8 Hum, eu tenho mais 8 aqui, Obsidian Era tudo que eu tinha Não, deu sim, deu sim Deu tudo certinho, ó 8 sentries Tem um negócio, Cauê, ó Toma aqui, 4 pra você Se você colocar essa sentries na fornalha Ela cozinha e meio que fica uma cor preta Mas eu não sei se essa cor preta deixa ela do mal Ou sei lá o que que acontece Não, 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 não Acho que ela não... Não, não, não Tira, 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 tira Tirei, tirei Por quê? Calma, eu tirei Por causa que eu acho que se você cozinhar ela Ela não atira, velho Eu tenho um negócio assim, mano Que ela... Sério? É, ó Ó, boa Peraí, deixa eu ver se a sua atira em mim Ah A sua atira em mim, velho Sim, sim A sua vai atirar em mim A gente tem que fazer coisas estratégicas Tá, não, então pera Calma Outra coisa, Cauê, que eu vou fazer Eu preciso de vidro, mano Deixa eu dar uma olhada se ainda tem Aqui tem vidro Aproveitar essas Obsidians E eu vou fazer um sistema De empurrar zumbi da nossa casa, galera Porque toda hora fica vindo zumbi aqui na porta de casa Encher o saco Então vai dar pra fazer uma coisa muito legal Cauê, você sabe que A nossa Sintry Ela é destruída com um hit, né Então o que nós temos que fazer? Cadê você, velho? Eu já... Eu tava botando elas aqui Não, não Tira ela Quebra as suas que você colocou E galera Olha quem está aqui comigo Temos um inscrito chamado Atomic Sean, né Ô, gostei do nome dele Chama Atomic Cauê, ó O segredo é fazer isso aqui, ó Você constrói Coloca Isso Ah, não Aranha Ele só não ia ter um funcional contra aranhas Mas, ó Você faz um pilar E coloca ela virada pra um lado Ah, boa Boa, boa Ai, 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 ai Só que no caso... Não Morri pra alguma coisa Ah, ovelha, ovelha Matei a ovelha Tá, me dá minha Sintry de volta Não Nossa, velho A noite é... Então, por isso que a gente precisa fazer isso, velho Ó, eu vou colocar um aqui, ó Bem aqui em cima Vamos fazer perto do trailer, velho Que é o lugar onde nós queremos proteger Sim, eu vou fazer aqui, ó Vou botar um aqui Deixa eu colocar um virado pro meu lado Ó, só que a gente tem que fazer de uma forma Olha Ah, não Ele tá matando sua aranha Ai, matei Por que ele tá virando pra lá? Eu preciso que ele... Não, você tem que fazer pra frente Não, aqui, ó Você tem que fazer pra cá Olhando pra cá Que ele faz pra frente Então, ó, pera Eu tenho que fazer basicamente Aqui É, é É, aí mesmo Ah, tá Beleza, boa Só uma pera Pera, você tem um machado aí com você, Cauê? Aqui, ó Me dá aí, por favor Se eu quebrar o bloco, ela cai? Ela tem propriedade? Ah, cai Cai, cai, cai Cose que tem propriedade É, vou fazer o seguinte, ó Vou colocar... Mas sua aranha tá aqui Tira sua aranha daqui Que eu não posso... Eu não posso colocar nada Porque sua aranha vai morrer Ai, quebrou Tá, eu vou tirar ela daí, Cauê, calma Eu vou colocar pra esse lado aqui Pra ela proteger esse lado daí Então, ó Galera, vamos só fazer um teste Se vai funcionar Vou chamar uma ovelha Ou uma vaca Vem cá, vaquinha Vai, vai, vai Ó, vai, já tá na linha de tiro Me protege, sentry Ah, pera que a vaca parou de me seguir Vem, vaca Caraca Tá matando aqui, tá matando Nossa, velho Ó, vou ver Matou Se entrar na linha de tiro Entrou, entrou, entrou Nossa, velho Caraca, muito bom, Cauê Tá, eu deixei Sério? Sim, o problema é que... Ainda bem, elas estão mortas Ah, a minha virou A minha virou Coitada Nossa, Cauê Eu preciso guardar a minha... Ô, Tietê Acontece o seguinte, galera Se ela... Acho que... Ó, pode aparecer essa daqui, ó Tietê, ó Essa daqui que eu tava falando Essa daqui não gosta de trabalhar, ó Ai Essa aqui morreu do nada? É, não gosta de trabalhar, ó Por que que essa não quer trabalhar, Cauê? Não sei Ela... Eu acho que depois de ser maltratada Ela não quer Ela falou, não Chega, tem um horário de trabalho Hoje não Ai O problema mesmo vai ser a minha aranha Eu vou ter que mandar ela pro Nether Deixar ela um pouco lá Só pra gente montar esse... Ou melhor Vou colocar ela aqui embaixo Vou aproveitar esse novo lugar que você fez E guardar aqui A minha aranha Deixar ela aqui embaixo Fica aí Ó, já... Ó, ó Caraca Ela tá tomando dano Não, ela vai morrer Ah A minha aranha morreu, velho Caraca, como? Não sei, mano Ela morreu do nada Cara, que bizarro isso Eu tentei tirar ela de onde estavam vindo os mobs Mas, ó Calma aí Você já... Não, não, não Ai, eu tenho que desviar da sua, Sentry, mano Sim Ó, beleza Esse lado tá protegido Ah, não, mano Para aí Que viram do mal Caraca Por que que ela fica querendo parar de trabalhar? É porque a gente fica matando... Ai, ó Outra Ó, não quer trabalhar Não quer trabalhar Não trabalha Bichinha Você não quer fazer hora essa Tudo bem Aí, ó Já foi três, velho Já perdi três, Sentry Porque não quer trabalhar Deixa as duas aqui trabalhando Não, então A gente precisa colocar pelo menos, Calê Uma pra cada lado Virada, ó Por exemplo Essa virada pra ir Eu não sei como é que... Ó, peraí, ó Vamos tentar Eu não sei como é que... Ó, a minha já, no caso Já tá protegendo pro lado de lá, velho Isso é bom E eu ainda vou colocar Outra aqui em cima Pra reforçar Tá, mas eu não sei transformar ela do bem de novo Será que dá? Será que se cozinhar ela? O que que acontece? Essas que já tão... Ah, é verdade A gente pode tentar cozinhar Ah, tá cozinhando Eu acho que agora... Agora tá certo Será que se... Ó, tô cozinhando Vamos ver Ela chama... Or... Oracle Não sei Ah, e uma... Ah, não Ela vira uma... Ela vira uma defensiva É, então Vem cá Traz ela aqui pra cima Me dá uma dela, por favor O que que essa defensiva faz? Tchê, me dá uma dela Deixa eu pegar aqui Aí, ó Toma Tá caindo o chão Vamos ver se ela me ataca Vai, vou colocar Ó, ela mirou Why? Ah, ela é defensiva Eu acho Ela não ataca Não, ela deveria ter feito Defective Não sei porque não foi Mas olha, o lado bom É que a gente já protegeu Toda a nossa casa Em volta dela, né? Porque vem cá Chega aqui em cima Pra você ver Se for parar pra pensar O trailer Olha, ele tá protegido Em todas as direções, ó Tem protegido Sim, agora tomara que... Ó, eu vou tomar Só aquele ali, Cauê Que ficou mal colocado, ó Que tá mirado Bem pra frente do... Olha ali Do... Do novo... Do novo laboratório, né? Não, não, não Você vai morrer, velho Caraca Nossa, elas atacam de muito longe Olha Sim, ó Quer ver, ó Eu vou trazer o Creeper pra cá Nossa Ó, ó o Creeper, galera Se liga Vai, Creeper Ah, meu amigo Você não consegue chegar Nem mais perto aqui mais, velho Nossa, vai ser... Ô, mano A gente podia fazer... Daqui a pouco a gente faz... Galera, quando a gente conseguir Pegar mais bloco A gente consegue fazer mais A gente vai lotando aqui De tantas Sim E outra coisa aqui, ó Pra zumbi parar de vir aqui, ó Quando... Passa em cima disso Pra você ver o que acontece Nossa Não, mas você tem que colocar Do outro lado, não é? Porque aí ele vai pra... Aqui a gente vai subir Pra nossa casa É, então, pera Coloca virado pra cá, né? Ah, sim, ó Boa Ah, não, mas quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui pra ele ir... Ele... Ele, tipo, voar longe mesmo, né? Eu vou colocar fogo Que é mais rápido Pera, calma aí Vou te colocar ali em cima, mano Cadê você? Não, não sei Pera aí Pera, deixa eu te levantar Vai, vai Obrigado Vai, fica aí em cima Não, não Foi errado, foi errado Pera aí Vai Boa 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 Ai, morreu Ah, droga Eu só preciso colocar fogo aqui, ó Nessas madeiras Pra que elas já queimem E... Já... Sai tudo Sai do caminho, madeira Aí, calma Faz o teste Vê se você vai voar, mano Caraca, como é que eu voo aí pra cá? Você tá parado Ah, ainda... Pera, tem esse bloco aqui, ó Eu tenho que sair da frente Sai, bloco Queima logo Tá queimando, tá queimando Calma Eu vou tirar ele daqui Calma Ah, eu não consigo encostar nele pra puxar Deixa eu colocar um bloco aqui, ó De vidro E tirar ele Aí, ó Pronto Sai daqui, bloco Beleza, vamos ver, ó Ah, até... É, é É, não, pera A gente pode fazer uma... Olha que coisa Pera, aonde é que ele voa, mano? Pera aí, deixa eu ver Será que você sempre me luta? Calcula o caminho aí de novo, por favor Nossa É certinho aí, mano Volta lá pra ver se... Ó, aqui dentro A gente já faz um sistema de outra defesa Pega outra century daquela E faz com que ela já atire E faz vários num corredor virado pra cá, ó Eu vou fazer mais três dessas daqui Dessas centuries E vou fazer com que elas já ataquem Abre o buraco ali, por favor, Cauê Ah, não Mas pode ser que ele venha antes, Tete, ó Ó, não é sempre no mesmo lugar, não Pera aí, deixa eu... Não, então Por isso que você tem que fazer um buraco ali pra mim, por favor, mano Pra gente montar o mega sistema de proteção Galera, se vocês estiverem curtindo É, acharam... Acha... Se estiverem achando a ideia bacana Não se esquece de deixar um gostei aqui no vídeo Sai, bloquinho de diamante Sai daqui Sai que você quase atrapalhou o vídeo naquele dia Ó, eu vou... Calma, calma Colocar uma virada pra esse lado Nossa, Cauê A linha de tiro tá muito formada Ó Eu vou te ajudar agora a fazer o buraco, mano Pro zumbi voar quando chegar perto de casa Não, não Mas ela vai tomar em mim Ó, nossa, pior Cauê, ele vai ser GG, mano Ele já... A gente só tem que tomar cuidado Pra entrar pela casa sempre por aqui, ó Dando a volta por trás dela É, mas só que eu não vou conseguir ir pra minha casa aqui Pera aí, deixa eu pensar Hum... Não, faz o seguinte Bota... Eu vou quebrar uma sua E eu deixo uma sua ou uma minha É, então beleza Vai, quebra lá um Toma aqui, ó Tem uma aqui já, ó Se aquela parada funcionar É, só quebrar uma aqui, ó Aí, por exemplo, a gente consegue ir pro lado, ó Quebrar aqui Sim, põe uma... Se quebrar do meio, né, velho Põe a do lado, de um lado seu Aí, ó Isso, boa, boa Deixa duas, duas já é o suficiente Aí, pronto Nossa, beleza Tá muito bom Agora, galera A gente vai esperar ficar à noite, né Pra... Você tem uma varinha que deixa de noite, Cauê? Não, não Não tenho varinha, não Tá, a gente vai esperar ele ficar de noite Pros mobs aparecerem E testar o nosso mega sistema de proteção Pera aí Galera Olha o pôr do sol chegando, velho Cauê, é agora É a hora de ver se a Sentry tá funcionando Agora ou nunca Vamos lá Bom Até por enquanto eu não tenho Eu vou até colocar uma virada praquele lado ali Ó Dessa vez que a gente precisa dos mobs Não tem nenhum Eu, Cauê, vou atrair mob pra cá, né Pera aí Deixa eu ver ali na frente se vai ter mob E como esse lado aqui é meu Eu já tô ouvindo zumbi Ó Você tá ouvindo zumbi também? Não Ah, tô, tô Acho que é um zumbi que tá aí debaixo da nossa casa Nossa, velho Já começou a aparecer aí pra você? Não, já me bateu aqui Ah, tá Esse lado aí, Cauê Você nunca pode vir por esse lado Eu acho que nem por esse aí Senão ela vai te atirar Esse lado é meu Aí, ó Ela te atira, mano Você tem que ir muito por trás Mas, ó Até agora, galera Não veio nenhum mob Quando a gente precisa dele Ah, não, não, na verdade Não, não, para Elas devem tirar alguma coisa deles nascer, velho Não acredito que não tem nenhum mob aqui, velho Não Caraca A gente instala um sistema de mega segurança, né, velho Ah, não, aqui, ó Começou a aparecer, Cauê Já tem um creeper aqui que vai ser Mano, um creeper Olha quanto mob já aparecendo aqui, galera Ah, galinha Mal ela sabe que ela já vai ser a primeira Ah, aqui, ó É verdade, verdade Aqui, ó Já tem um zumbi ali Ó, já tá Nossa, já tá começando a nascer Sim, ó Ó a galinha, velho Mal achando ela vindo atrás de mim Ah, senhora galinha Tentei, volta pra casa Olha aqui, mano Já tá vindo, já tá vindo a galera Vem cá, ó Tô indo, calma Deixa eu ver Nossa, já tem um zumbi na porta de... Não, não tem Aonde? Calma aí Ah, tô vendo, tô vendo Olha ali, galera Nossa O bom é que ele joga pra trás, né Então o mob nunca vai conseguir Vim na nossa direção Ele pode ficar tentando Mas não consegue Cara, aqui o sistema de proteção muito velho Não, e é legal E é legal que, ó Olha as listras, mano Dá pra ver agora muito, velho Sim, nossa O seu tira muito dano, meu Calma aí Muito fera mesmo A gente só não testou esse daqui, ó Do zumbi que joga Já joga aqui dentro, ó Ai, caraca Já atira, mano Cuidado aí que eu vi Senão você vai morrer, velho Nossa, e ela tira muito dano, olha Eu tomei muito dano aqui Quer ver, ó Olha o zumbizinho Tentando chegar na sentry, cara Muito legal mesmo, galera Mas, pessoal Bom, eu espero que vocês tenham curtido Esse episódio aqui dos cientistas A gente montou um sistema de proteção bem legal Que agora vai evitar que os mobs ficam atrapalhando a gente nos vídeos Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o gostei Muito obrigado e valeu E fui Tchau Fui Tchau